Bom, hoje nós estamos aqui na fazenda onde o seu Edson trabalha com a família, né? Seu Edson, a Juscelia e a Michele foram as três pessoas que foram sequestradas pelo Lázaro. Isso tem mais ou menos umas duas semanas, foi no dia 15 de junho. E eles passaram por momentos de terror na mão desse bandido. Tinha acabado de almoçar, aí a viatura da polícia veio e desceu pra cá. Aí perguntou se não viu nada de movimento errado aqui. Eu falei, não, não vi não. Ele não é, fica mais esperto aí porque vira ele atravessando o asfalto. Aí eu falei, ah, vira ele atravessando o asfalto? Vira ele atravessando o asfalto cedo. Aí eu pensei comigo, mas de lá aqui é longe, né? Ele não vai estar por aqui a hora dessa. Aí eu vim mexer no motosserro ali, estava com a cabeça baixa. Aí escutei uma voz dele assim, não é, ah, não, não se morre. Aí que eu olhei, aí eu levantei a cabeça e olhei e estava com as duas armas enfiadas em mim já. Aí ele apontou a arma pra mim e falou assim, tem mais alguém na fazenda? Eu falei, tem aí minha esposa. Acho que a minha filha percebeu que ele, eu falei meio alto, aí foi entrando pela porta da sala. Aí ela pegou e entrou debaixo da cama. Já tinham deixado uma mensagem escrita, né? Tudo arrumadinho. Já foi enviando pela polícia. Vocês já tinham uma mensagem pronta pra caso ele aparecesse? É, ela... Você, Michele, gente, o que que é, o que foi esses dias vocês morando aqui, dormindo aqui, com uma mensagem pronta, esperando a qualquer momento esse homem aparecer? Com medo dele aparecer e talvez eu não conseguiria escrever uma mensagem e mandar, porque eu ia ficar nervosa. Então eu já copiei a mensagem e fixei os números dos policiais. Ele falou assim, vocês ficam sabendo, né, do que que aconteceu lá com a família, né? Não. Falou, não ficamos. Aí, pois é, uma mais, uma menos, não faz diferença não. Agora você me chamou o refém, vamos descer pro corvo. Aí, agora o horicóptero tá aqui. Aí, pegou nós. Aí eu falei, não, moço, coloca nós no corvo. Se levar nós não, aí eu ia falar assim, cala a boca. Se não quiser morrer, cala a boca. Aí já foi pegando nós e descendo com nós, com a banda do corvo. Nós ficou lá, mais ou menos, uns 40 minutos. De barra pedra, dentro da água, assim, ó, deitado, beirada do barranco. Os dois policiais foram com nós. Nós tava cá e riba. Aí, dá uma rajada de tiro lá pra baixo. Aí, nessa hora, eu falei, nossa, agora mataram ele, né? Pensei comigo, deu até uma leiva, assim. Dá pra voltar a vida ao normal, depois de tudo isso? Ué, a gente vai tentando, né, depois de um susto desse. Mas esquecer mesmo, acho que nunca esquece mais, depois de um trauma desse. Foi Deus mesmo, né? Foi milagre de Deus, né? Porque eu pensava, né? Que ele fez com a outra família lá, né? Aí, num momento, eu pensava. E aí, eu pensava assim, não adianta ficar pensando nisso agora. Eu tenho que pedir a Deus pra tocar no coração dele, pra soltar nós, sabe? Não fazer nada com nós. Isso que eu pedia todo momento, sabe?